Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos no domingo, bom domingo para todos. Que a paz de Deus reine com vocês e com a família reunida, na paz do nosso Deus. Pessoal, eu vim aqui gravar um vídeo para tirar várias dúvidas, mas são várias dúvidas nos comentários do meu vídeo para pressão alta. Tá? Aquele vídeo que tem lá de pressão alta, que é com água de alevante. Elevante ou levante depende da cultura de cada um, né? Aqui a gente chama água de alevante, chama como quiser. Então, eu quero mostrar para vocês, porque muita gente lá fica na dúvida e fica dizendo é hortelã. Outro fica dizendo é manjericão. E umas três ou quatro amadas afirmaram para mim, uma até disse assim, Por que você não fala a verdade que o nome da planta é hortelã? Olha, meu Deus, tem pessoas que não sabem o que diz, não é? O nome da planta não é hortelã. A planta, em algumas regiões, tá? Em algumas regiões, ela é chamada de hortelã silvestre. Mas eu vou focar bem de perto aqui, ó. Bem de perto. A folha dela é lisa, lisinha, tá vendo? Aqui é água de alevante. O remédio número um para pressão alta. O remédio número um para calmante. Se você tomar um chazinho desse aqui, vale mais do que dois diazepam, vale mais do que dois rivotril de uma vez. Olha, vou focar bem como é a folhinha dela. Tá vendo? Bem diferente da folha do hortelã. Aqui eu tenho um pé de hortelã. Tá bem miudinho. Olha a diferença. Você tá vendo? A folha do hortelã, ela é enrugada. Deixa eu arrancar aqui um pedacinho aqui da folha. Pra comparar. Olha. A folha dela é lisa, lisa, lisa. Cheia de listrinha. A flor do hortelã, a folha do hortelã, ela é enrugada. Vendo? Não é hortelã. Hortelã miúdo é outro. Tá bom? Serve para bronquite e para outros fins. Mas não cura problemas de coração. Por que, Maria? Você está afirmando. Porque o meu esposo fez o tratamento com o cardiologista. Ele estava com uma veia entupida. E o cardiologista passou. Para todo dia ele medir a pressão. E eu falei para ele que desde criança eu sabia que até nos velórios, quando as pessoas desmaiavam, passavam mal, que se dava água de elevante. Como o meu esposo não tem a nossa cultura aqui, né? Ele é de São Paulo, ele não tem a nossa cultura. Ele não sabia o que era. Mas aí eu providenciei. Vocês estão vendo aqui? E tem pessoas lá no meu vídeo que afirmam que é manjericão. Essa planta é manjericão. Eu vou mostrar para vocês que não é manjericão. Eu vou pegar aqui a mesma folhinha. Está vendo a folhinha dela? Está vendo como é? E vou mostrar aqui o pé de manjericão. Vocês estão vendo aqui, amados? O meu está lindo, ó. Esse é o manjericão do graúdo. Tem o do miúdo e tem o do graúdo. Olha a diferença da folha. Olha, o cheiro é outro. Todos os dois têm um aroma maravilhoso. Mas não é, meus amados. Minha amada. Você, minha amada, que colocou aí que era manjericão. E por que eu não falava a verdade que era hortelã? Meu amor. A verdade eu falei. Tá? Ó. Olha a diferença. Ó. Aqui é a água de alevante. Aqui é a folha do manjericão. Ó. Ó. Ela é diferente. Ela não é manjericão. Aqui no Nordeste, são plantas populares para a gente. Tá? Eu mandei para a Dênis, uma inscrita minha que mora em Vitória da Conquista. Eu mandei um maço desse para ela pelo correio. Porque isso aqui, plantou, ela insemina. Eu estou mostrando esse massinho meu aqui, que fica ali na geladeira. Olha, aqui tem tantas que a gente compra por um real. Olha, um maço desse. Um real, maior do que esse, dois reais. Os meus ali, as formigas deram nele e só tem aquele pedacinho. Mas olha aqui, ó, como é. Tá vendo? Olha aqui. Eu estou com um maço dele aqui, ó. Um maço dele aqui, você faz chá à vontade. Tá bom, meus amores? Não é hortelã. Tá bom ali? Olha aí, ó. Olha aí a folhinha. Eu estou focando bem. Não é manjericão, meus amores. Tá? É água de levante. Outras pessoas dizem assim, você não falou o nome da folha. Claro que eu falo. Lógico que eu falo. Água de levante. Eu vou deixar embaixo, na descrição desse vídeo, o vídeo que eu falo da pressão alta, que eu ensino ele para a pressão alta. Posso dizer, com toda certeza de Deus, de que quem toma isso aqui, se tiver problema de coração, fica bem. Se tiver problema de nervoso, fica bem. É um ótimo calmante. Tá vendo? Esse massinho aqui tá murcho, porque já tem uns 15 dias que ele tá ali na geladeira. Eu sempre compro. Tá? Eu quero fazer uma horta dele na outra casa. E tá aqui o meu pesão de manjericão. Também muito bonito. Vocês agora entenderam, meus amores, a diferença? Vocês entenderam? Tá? Deus seja lavado pelo manjericão, pelo hortelã e pela água de levante. E que Deus, o nosso Deus, sempre nos dê essa natureza bela e maravilhosa.